Boa noite galera, a nós aqui de novo, mais um videozinho com vocês Já estive aqui uma vez e esse lugar é da hora, estou tendo o prazer de estar aqui de novo E fazer um vídeo aqui para vocês verem, que lugar especial, olha essa roda gigante Ela é maravilhosa, ela troca de cor, olha lá Está vendo, vai em lugar de cor daqui a pouco Demora um pouquinho, mas ela muda, aqui a linha colorida e tal, olha o lugar Olha que lugar da hora, lugar movimentado, cheio de gente, todo mundo tirando foto Todo mundo louco para dar uma volta na roda gigante, olha ela lá de novo Ela vai mudando de cor, ela é imensa, tem ar condicionado, uma cabine, cabe umas 10 pessoas Olhando daqui parece que é pequenininha, mas ela é enorme É isso aí, estou ficando por aqui por enquanto, mais esse vídeo aí para vocês Valeu, boa noite